Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal Eletrônico Benevaldo. Olha só, pessoal, estamos com essa fontezinha aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal, a pirataria, a gambiagem aí, a enrolada, a enrolança, né? Entre... Na verdade, eu ia dizer que era entre os chineses e os brasileiros, mas na verdade a enrolada aqui todinha. Acredito, mas já sei no Brasil mesmo, né? É o enrolão do Brasil mesmo que faz esse tipo de coisa. Compra lá da China, né? Num preço bom. Uma fonte desse tipo aqui, dizendo que dá 90 amperes, como você pode ver na etiqueta. Olha só. 12V, 90 amperes, né? Certo. Aqui você já observa aqui, se você prestar atenção, que essa etiqueta já está colada por cima de uma outra aqui. Você está vendo a beiradinha aqui? De uma outra etiqueta que tinha aqui embaixo, com alguma outra informação embaixo. O cara arrancou, ou colou por cima, não sei se esse aqui é só o adesivo. Está vendo? Mas aí já dá para você saber. Primeiro que eu já vi muitas informações aí na internet, muitos vídeos, onde fala que é impossível uma fonte desse tamanho aqui, desse porte, fornecer essa corrente de 90 amperes. Não tem como, é impossível, impossível. Então, essas fontes desse porte aqui, dá no máximo aí. Na verdade, não é nem dar no máximo, né? Tem aquelas lá que prometem 50, né? As que não são feitas a enrolada aqui, né? A marmotagem. Essas que prometem 50, pode ser que dê uns 40 e alguma coisa. E é justamente essa daqui, que pode ser que dê uns 40, que nós vamos ver ela já por dentro, que está aqui prometendo 90, né? Então, é impossível. Isso eles podem fazer como a que promete 50, eles podem fazer como a que promete 30. E aí, está aí, você está sendo lesado, eles fazem o quê? Bota essa etiqueta aqui. E isso daqui, que você vê aqui, ele furou aqui com a cara dele, até torto ficou. Está vendo? E aí, coloca aí no mercado, embeleza o cara aqui, né? Porque tem um voltímetrozinho aqui, né? Já fica um negócio diferente, atraente. Né, galera? Está aí, mas aqui você vê. Não é eu que estou dizendo, que estou inventando conversa, não. Você vê, aqui tem uma etiqueta em cima de uma outra aqui, em cima de outra ou de uma que tinha antes, com certeza. Você vê aqui, ó. Está vendo? Né? Então, se tem uma etiqueta, se for tirado uma etiqueta e colocado outra, já tem uma falsificação, já tem uma mentira, já tem alguma coisa aí que estão inventando, né? Porque senão, para quê? O cara está tirando uma marca e colocando a marca dele? Com certeza não é. Sei que existe aqui, acredito eu que isso aqui possa ser feito por aqui mesmo, né? Essa marmontagem, ou não, não sei. Onde também é feito, onde não é. Mas eu acredito mais mesmo que seja, tipo, o cara compra lá no preço bom, e aqui eles fazem isso daqui para vender mais caro, logicamente, né? Pois é, galera. A intenção do vídeo não é nem essa. Eu estou falando isso daqui para vocês aqui, para vocês semarem com cuidado quando for comprar, para botar logo em mente que não existe uma fonte de 90A desse tipo aqui. Não existe. Se você comprar, porque você quer comprar, mas não vá se iludir, que ela vai oferecer essa corrente toda aí não. Porque não vai, né? Não vai. Então vamos agora abrir ela aqui, pessoal. O defeito dela aqui é que não está dando nada, não está ligando nada aqui, já queimou. Talvez o cara se empolgou, cabichona de 90A, e aí ligou aí. Não sei quantos módulos aí, ligou não sei quantos alto-falantes no módulo, e botou para trouxer, e está aí. Queimou a bichona. Agora vamos ver aqui, pessoal, o que dá para fazer, beleza? Vou abrir ela aqui agora. Como eu falei para vocês, não está, a gente liga aqui na energia, não dá nada, vamos ver o que foi que queimou, beleza? E aproveitar também já mostrar para vocês por dentro, para vocês terem mais certeza ainda de que realmente ela não consegue fornecer essa corrente aí que promete. Pronto, pessoal, já estou com ela aberta aqui, ó. Aqui eu estou só confirmando para vocês, né? Reforçando aí mais, como é que eu posso dizer? Deixando aí mais uma dica, né, de reforço, né? Reforçando aí o que o pessoal nos outros vídeos já fala, né? E outra coisa aqui que você pode observar, ah, isso aqui é o... a peça da que você não bota aqui para embelezar, que eu falei para você, ele só fura aí, coloca um voltímetrozinho aí desse aqui, colou aí com cola quente, já era. Aí, você poderia dizer que sim, olha só, tem um... acho que aqui no canal mesmo, eu postei um vídeo aí da fonte aí que promete 50A, de uma das mais melhores possíveis, né? Até do meu amigo Lucão aí que sempre comenta aí nos vídeos, fonte dele, promete 50, né? Talvez chegando ali aos seus 40 e alguma coisa ali que deve ser o máximo que ela consiga, né? e eu já fiz um vídeo dela, fazendo um conserto nela, já fiz um vídeo dela e ele viu, né? Também, né? Por comprovar a diferença, né? Dessa dele lá para uma ou outras também, prometendo mesmo 50A, né? De outras também que promete 30A. Então, ele viu lá que realmente o que ele comprou poderia sim, né? Não foi enganado, né? Poderia sim estar oferecendo ali os seus... próximo ali de 50A, né? Pelo tamanho do transformador, você viu? Esse transformador vai ser um de 90, você está vendo o tamanho do transformador? Esse daqui, se eu duvido, se duvidar, pessoal, talvez nem uma de 50 não era, pessoal. Talvez uma de 30, talvez. Olha lá. E você quer mais uma prova? Você quer mais uma prova? A gente não está mentindo, ninguém está com enrolança com mentira. Você quer mais uma prova? Vou mostrar para vocês aqui uma prova viva. Né? Uma prova viva. Pelos diodos. Os diodos aqui, pessoal, apesar de ele estar... Pode-se dizer aí que... Esteja na configuração aí em paralelo, né? Vamos dizer assim. Né? Que pode-se somar a amperagem, né? Vamos supor que some a corrente. Se você ver a referência pela referência dele aí, você puxar o data sheet dele, porque aqui está meio ruim aqui para você ver, mas eu vou falar para vocês... Não, acho que dá para vocês ver agora. Acendi o flash aqui, ó. Busque aí pelo data sheet do diodo. MBR 30, 100, ó, 30, 100, SPT. Mas aqui você já resume aqui, ó. 30, 100. Quer dizer que ele é um diodo que ele é de 30 amperes, né? Ou 100 volts, né? Então, mesmo que se some aqui, né? Mesmo que se some aqui a amperagem no 2, só dá 60. Aí, como é que você promete? 90. Sendo que, se ela conseguisse, né, fornecer tudo isso, né? Sendo que se ela conseguisse fornecer tudo isso, essa ponte de diodo aqui não poderia ser só isso, né? Você teria que colocar uma ponte de diodo bem mais acima dos 90. Você está entendendo como é que é? Então, aqui, resumindo. Por exemplo, está 60, talvez fosse uma de 30 mesmo. Talvez nem 50 ainda não fosse interessante colocar só os 2 aqui de 30, né? Então, aqui, talvez fosse você no máximo mesmo os 30. Essa daqui, talvez nem 50 não fosse. Até também pelo tamanho do transformador. Transformadorzinho mínimo, ó. Não tem como. Entendeu, galera? Mas aqui, nesse caso, nesse vídeo, eu estou falando mais sobre essa enrolada do pessoal do que sobre a questão do defeito. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Espero conseguir, se eu não conseguir consertar, mas pelo menos o vídeo vai servir aí sobre essa enrolada que o pessoal faz, né? E essa confusão toda, muita gente cai, né? Muitas pessoas compram, né? Pagam. Mais caro, né? Porque se está no 100 lá para 90, eles vão vender mais caro. Sendo que você está comprando uma de 30. O transistorzinho aí é o 309, aquele maior, eu acho que eu tenho aqui. Acho que eu comprei uns aí na internet. Já usei em uma fonte aí. E não voltou. Acho que o bicho lá eu acertei. Não comprei falsificado, né? Sim, não é aquela coisa original, né? Tudo vem da China, mas pelo menos não foi aquela coisa que eu botei e queimou, né? Então vou verificar se eles estão queimados, que na verdade eu ainda não fiz teste sobre isso, saber o que está causando a causa do problema, né? Pode ir muito bem, ele está bom, sem o detalhezinho aqui que eu vou. Agora sim, a partir de agora eu vou analisar a causa do defeito e volto e mostro para vocês aí. Ela não está funcionando nada, não está liberando atenção aqui no secundário. Esse é o probleminha dela. E eu trago já já a causa desse problema aí para vocês. Beleza? Volto já. Pronto, pessoal. Aqui sobre o defeito, certo? O defeito dela aqui era justamente os transistores queimados. Está vendo, galera? Esse daqui é o D de 13.009, né? Esse encapsulamento aqui é um pouco diferente, mas é também o 13.009 também, né? Muda aí a letra inicial e também tem uma letrezinha no final ali. Mas esse daqui é o que eu já vi sendo usado também em outras fontes. dessas daqui também, né? Então, eu acho que muda aí talvez só o fabricante ou alguma coisa aí. Mas acredito ser a mesma coisa desse aqui, né? Funcione perfeitamente também, né? Em relação à potência dele aí, né? Certo que isso daqui a gente percebe que ele realmente é mais mais robusto mesmo, né? mas como a gente não tem, né, galera? Aí fica meio complicado, né? O que eu tenho mesmo é isso é o que eu vou usar, né? Queimou esse daí esses dois, né? E também os dois resistores, pessoal de um R eu estou colocando aqui os resistores de um R e agora, né? Só testar aqui para vocês verem vou deixar aqui funcionando vamos lá ligar aqui deixa eu ligar na série aqui deixa eu fui dando a mesma de entrar foi pronto, deixa eu apagar aqui, ó tá vendo? O ledzinho já aceso aqui depois, né? quando eu for montar lógico, eu vou colocar conectar aí o o voltímetro do desenho lá de novo e também o o ventilador, né? acho que eu estou ligando aqui só para fazer um teste aqui para vocês verem a bicha funcionando deixa eu colocar aqui deixa eu mostrar agora atenção aqui que está marcando aqui na saída, né? isso aqui está igual aqui em 11 volts deixa eu dar uma aumentadinha nela aqui para ver tem um pouquinho aqui para estar rodando até mais para lá senão não dá para rodar achei que não estava rodando quando eu rodou foi demais achei que está meio ruim de rodar mesmo voltei um pouquinho vamos ver quanto é que está pronto, tá bom 12.2 vamos conectar aqui cadê a lâmpada aqui vê se está acendendo show de bola, né? olha é o mais fraquinho aqui é o outro show, show, show demais então é isso aí galera como eu falei para vocês é um intuito do vídeo mas era aquilo que eu falei no início mas queria mostrar também lógico, né? para vocês aí o probleminha resolvido dela aí, né? então é isso aí galera espero que você tenha gostado se tiver gostado deixa o like compartilha com os amigos e verifique se você já é inscrito se você não foi inscrito se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal eletrônico do Benevaldo valeu e até o próximo vídeo aí se Deus quiser e até o próximo vídeo e aí Obrigado.